Olá, eu sou o professor Tejom e tem muitos causos, muito curiosos ao longo das nossas vidas, mas um deles, nós estávamos fazendo uma gravação com o Pelé para um comercial e estávamos ali na Avenida República do Líbano, aqui em São Paulo, numa produtora. Então, terminou a gravação, saímos com o Pelé, mais a equipe, e aí você já pode imaginar, República do Líbano, seis da tarde, Pelé, aquilo ali para. Para e todo mundo vê o Pelé, o Pelé é uma figura reconhecida mundialmente. E aí uma curiosidade, parou um taxista na pista do lado direito, ele parou, saiu correndo do carro e quis pegar o autógrafo com o Pelé. O Pelé, muito simpático, autografou. Ele retorna para o carro, dá na partida e o carro não pega. E o carro não pega e gente buzinando atrás. E aí ele sai assim da porta e fala, pessoal, me ajuda aí, empurra o carro. O primeiro cara que foi empurrar o taxista, o carro do taxista, foi exatamente o Pelé. Aí sai todo mundo empurrando. Eu fico imaginando esse taxista em casa, à noite, falando para a mulher que o carro dele parou na República do Líbano e quem empurrou o carro foi o Pelé. Imagina se a turma vai acreditar nisso.